Israel Adesanya, um dos maiores pesos médios de todos os tempos, na minha opinião, ficando atrás apenas do brasileiro e linda Anderson Silva. Parece que está em declínio total aí da sua carreira. Eu imaginava um fim diferente aí para o Adesanya, cara. Ele que, pô, muito mais lutador do que todo mundo dos médios, cara. Nunca imaginei que o Sean Strickland fosse vencê-lo, ainda com a dominância que foi. O próprio Sean Strickland se assustou com aquilo que aconteceu. O Adesanya vem aí de uma derrota para o Potan, depois uma vitória e depois uma derrota para o Sean Strickland. São duas derrotas nas últimas três lutas para um cara que até outro dia estava invicto na categoria. Agora ele está voltando e vai enfrentar o Drigo Duplessis pelo cinturão peso médio do UFC. Vai ter aí a sua chance de recuperar o seu título. Mas é uma luta muito perigosa, tá bom? Eu não considero o Drigo um grande lutador. Achei ele até grosso demais. Não chega aos pés do Adesanya. Mas aqui se trata de encaixe de jogo. E o Drigo tem muito bom jogo de wrestling. Um jogo de abafa que pode complicar a vida do Adesanya. Que tem uma boa defesa de queda, uma boa desenvoltura no chão. Ele não é aquele cara faixa branca de jiu-jitsu no chão como muita gente quer pintar. Ele é muito difícil de ser finalizado e comandado no solo. Até hoje apenas o Jan Blachowicz pesando 15 ou até mais quilos do que ele. Na categoria de cima conseguiu dominá-lo no solo. Mas ninguém conseguiu. Os lutadores até o derrubam, mas não conseguem manter por muito tempo. Não conseguem finalizar. Só que o duplo esse ele tem um jogo de muita pressão. Agora a questão é a seguinte. Ele vai ter gás pra fazer isso durante 5 rounds com o Adesanya. A gente viu que o gás do Drigo melhorou. Beleza. Mas pra fazer 5 rounds de isometria vai ser complicado. E enquanto a luta estiver em pé, o Adesanya é um trilhão de vezes melhor. E vai estar aí botando risco para o campeão a todo momento de ser nocauteado. O Drigo, pra mim, é um campeão falso, tá? O Strickler ganhou com tranquilidade a luta entre eles. Minha opinião, se você discorda, coloca aqui no campo de comentários. Fato é que se o Adesanya perde essa luta, acabou, cara. Acabou a carreira do Adesanya. Ele é um lutador muito caro. Ele é um lutador acostumado com vitórias. Acostumado a ser campeão. Aí se ele vem numa sequência de derrota pro Portano. Depois vitória quando o Portano derrota pra Strickler. E do Percy, dois lutadores medianos em sequência. Ele vai fazer mais o quê? Ele vai voltar, dar passos pra trás aí. Enfrentar um Borrachinha de novo. Enfrentar algum lutador com menos nome. Não é pro Adesanya esse tipo de situação. Então acredito que agora é 880. Ou a carreira dele continua como campeão aí, ó. Podendo até pegar o Portano de novo. Apesar dele negar veementemente. Ou ele vai simplesmente aposentar. Se ele perde essa luta, na minha opinião. Ele vai tirar as luvas e colocar no centro do octógono. E acabou Israel Adesanya. O que seria muito triste. Porque é um lutador que eu gosto muito de ver lutar. Apesar das críticas que faz luta chata, aquela coisa toda. Eu acho ele um lutador extremamente inteligente e técnico. É um cara que é sim muito bom de vê-lo em ação. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião. Você gosta de ver Adesanya lutar? Não te faria falta se ele aposentar? E quem você acha que vai vencer essa luta? Drico do Bessi ou Israel Adesanya? Acha que ele se aposenta se ele perder? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto. Valeu. E até mais.